...da ação da ponte, Erwin Alfaça, abode Sousa Correia. Bom dia, Júlio Capatulana, 3 de maio, 23. Professor Paulo Sérgio, trabalho com o ano civil. Leonardo Alonso de Almeida, secretário municipal de Pobres da Força do Supremo. Administração 2001-2024. Essa é uma pequena lembrança que a gente está entregando para a família, para vocês sempre terem a lembrança que ela vai estar sempre presente para a gente. Tá bom?